Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yokai, eu espero que o som esteja funcionando adequadamente Tô usando só um microfone mais, digamos, onicaptador, eu não lembro o nome dessa porcaria Que eu tinha aqui, mas não sabia usar, aprendi a usar porque eu sou uma anta, mas depois que aprendi a usar eu não sei se dá certo a minha utilização E não é o que eu gosto, não sei se ele não é perfeito, mas eu tava com um pouco de rancor De algumas palavras que o outro microfone enrolava, então espero que não enrole mais sem enrolar, eu volto pro outro Eu gosto mais da centralidade da voz do outro e não dessa aqui, mas então treinando, treinando ou testando E é isso, e dessa vez aqui é uma AF, uma forção filosófica de anime, o anime da vez é Digimon, ao 2020 Acho que é 2020, é o 2020 Digimon Adventure, 2020, episódio 58 Uma frase dita pela Angemon e pela Akari, conjuntamente, elas falam juntas E a frase é a seguinte, peraí, primeiro eu vou passar a imagem das duas Elas falam isso nesse momento aqui, é uma batalha bonitinha Tem muita gente que fala que o primeiro Digimon é melhor que o segundo Eu não vi o primeiro, provavelmente é melhor que o segundo, com certeza absoluta Mas segundo, até que não é pior coisa do mundo não, o nível, é só mais um anime Secai, genérico, entre as duas, Digimon, não é grande coisa, nunca foi grande coisa Eu sempre preferi Pokémon, brincadeira, porque o Minamon é ruimzinho também às vezes, mas é bom também Enfim, é complicado, vamos lá, frase da vez, frase seguinte, é uma frase bacana A vida é protegida pela luz e nasce, a vida ilumina não apenas o presente, mas também traz o futuro Isso é a luz, a luz protege a vida, essa é a frase Então é bem interessante porque você tem aqui uma metáfora de Gênesis Então temos aqui a vida, protegida pela luz e nasce, entendeu? É tipo uma consequência Temos uma iluminação que pode ser entendida como uma energia originária Como um despertar, como uma divindade ou algo próximo a isso que tem a transmissão da vida A transmissão da organicidade e faz nascer É que nem pensar numa planta, ela cresce porque tem luz solar É uma metáfora que vai muito bem numa planta, no sentido de seres fotossintéticos Então tem essa pegada, o que é a vida? Ela é algo que é protegido, ela é protegida pelo quê? Por algo que a sustenta, o que sustenta a vida? A luz E a luz, o que é a luz? A etalmacete A vida ilumina não apenas o presente A luz só é luz Porque ela transforma a vida em ser vivo A vida, ela, digamos, para eu não posso dizer isso A luz só é luz porque a vida a manifesta Não existe luz sem vida Parece que a luz fazia nascer a vida Mas na verdade é uma via de mão dupla O que isso quer dizer? Quer dizer que só existe luz porque a luz gera a vida É um pouco paradoxal Mas faz todo sentido Por quê? Como diabos a luz ganha o nome de luz Ou ganha o significado de luz Ou o propósito de luz Ou todo o que a gente entende por luz Se ela não tiver um resultado Se ela não tiver um desfecho Até mais ou menos assim Sem nenhum tipo de aplicação real O objeto não tem existência Sem nenhum tipo de lastro na causalidade Sendo um dos eventos, um dos efeitos Ou um das circunstâncias dentro de um sistema causal complexo Se a coisa não tiver relação Ou não tiver propagação Ela é neutra Ela é neutra ao ponto de ser zero Ela é zero ao ponto de não ter existência E não importa se ela existe mais Então a luz só se manifesta como luz No momento onde ela ilumina a vida E a vida ilumina não apenas o presente O que é a vida iluminar o presente? É a vida utilizar a energia que lhe foi garantida Para presentificar a existência Presentificar a existência quer dizer o quê? É fazer a existência existir A existência existe porque a vida existe É uma cadeia causal É muito bonita essa frase pelo seguinte Temos a luz Ela protege e faz nascer a vida Temos a vida A vida tem a carga energética da luz E ilumina e faz existir o presente E o presente é a existência É a consciência Mas também traz o futuro Por quê? Porque temos uma transferência A transferência da iluminação da vida no presente Ao ser vida Ao ser presente E ao ser luz também Iluminando e transferindo E trazendo o futuro Trazer o futuro Trazer o futuro é Existencializar o futuro Materializar o futuro E aí volta Isso é a luz Por quê? Porque entrou num círculo infinito Uma espirala infinita Vou começar nisso A luz É... A vida é protegida pela luz e nasce A luz protege e meio que origina a vida Por protegê-la Nasceu A vida Usando a sua força luminosa Que adquiriu-se da luz Que é um agente da Gênesis Ilumina o presente e traz o futuro Isso é a luz Ela iluminou Ela transferiu Através da temporalidade Da realização da existência Em vida Vivendo O objetivo da luz Que é o quê? Existir É meio que uma espécie de via de mão dupla Que se organiza numa espécie de relação Insociável Onde a vida e a luz se tornam a mesma coisa E as duas coisas são ao mesmo tempo a mesma coisa Porque a vida é a luz E a luz é a vida Então você chega numa Numa redundância Numa circunferência fechada em si mesma Isso é a luz A luz protege a vida É uma volta A luz protege a vida A vida nasce A vida ilumina Não apenas o presente Mas também traz o futuro Isso é a luz E a luz protege a vida Então ele fecha em si mesmo Porque a luz protege a vida É um círculo fechado Mas é um círculo fechado muito interessante Se você pensa em física Se você pensa em química Se você pensa em moral É sempre esse círculo fechado Por exemplo Eu gosto de uma pessoa Mas como é que eu vou gostar de uma pessoa? Existindo Então eu estou iluminando a outra pessoa Beleza Aí eu gostar da pessoa Faz com que a pessoa Viva Exista Floresça Eu ilumino e dou energia para a pessoa Essa energia que eu dei para a pessoa Volta para mim E quando ela volta para mim A relação entre nós dois Faz com que a gente se mixe Se a gente se torne uma coisa una Que é o que? Que é o presente E esse presente uno Nessa ligação entre duas pessoas Que iluminam uma a outra Onde uma iluminou a outra A outra Recebeu a luz A luz refletiu de volta Formou o presente Formou um laço Isso traz o futuro O futuro é a relação Isso é a luz Ou isso é a minha relação com a pessoa Que eu estou interagindo E quem protege quem? Eu estou protegendo a pessoa Ao iluminá-la Ao gostar dela Ao percebê-la A pessoa me protege Por tabela Porque ela reflete a luz Que eu emanei para ela E essa proteção só se dá Exatamente na identidade Na consolidação da identidade Das duas coisas ao mesmo tempo Consolidação da identidade da luz E da consolidação da identidade Daquilo que é iluminado E aquilo que é iluminado Se torna luz entre aspas Se apresenta como luz E transforma o presente E transforma o futuro Só que ele só transforma O futuro e o presente Por quê? Porque ele foi iluminado inicialmente E essa causalidade Ela colapsa E não tem mais uma causa inicial A causa inicial Ela é Ela não dá para saber Qual é a luz originária A luz originária Pode ser a vida Ou pode ser a luz Como entidade não viva Tanto faz Então Entra num paradoxo Mas é um paradoxo Que não precisa ter resposta Porque é um paradoxo Que se sustenta na relação É um paradoxo Que se sustenta na sua No esvaziamento Pode dizer esvaziamento Ou na manifestação Da sua identidade Que é uma espécie de surgimento Do nada É um surgimento luminoso Do nada Muito legal Frase da hora A Hikari e a Andiemon Falam Andieuomon Andieuomon Falam isso Nesse episódio aqui Digimon de Ventura 58 Se não me engano Então A frase que é Bonita É poética É filosófica É Ao mesmo tempo Você pode usar várias metáforas Para coadunar a luz Com outros paralelos Por exemplo Eu falei de uma pessoa Você pode pensar Na interação De uma pessoa com o alimento Na interação Do objeto com outro objeto Iluminando um ao outro Por exemplo Pode ser um objeto vivo Porque é mais fácil Se for vivo Tipo um cachorro observando Outro cachorro Ou um cachorro observando Um gato Ou você pode pensar Em um objeto não vivo também Por exemplo A gente iluminando a pedra E a pedra Por existir E por receber a nossa luz Se dignificando Como uma pedra E dando propósito Para o indivíduo Que a ilumina Numa conversa Numa relação Então Isso traz o que? Uma proteção Porque eu observar a pedra Eu proteger aquela forma Efêmera Naquele instante Que eu observo E a pedra Me iluminar de volta Dando a sua identidade De pedra para mim O seu conceito epistêmico De pedra para mim Sendo real Sendo material Sendo viva Entre aspas Como uma entidade No mundo Faz com que A luz e a vida Protejam a outra E a vida e a luz São indistinguíveis Mas é mais ou menos isso Entendeu? Se eu for colocar a vida Em mim Eu estou protegendo a pedra Se eu for colocar a vida Na pedra A pedra está me protegendo Entendeu? É isso A luz está Na existência E a luz É a existência E por isso Não tem paradoxo Se for pensar desse ângulo De que a luz É a existência E todo mundo é parte Da mesma coisa É composto das mesmas coisas Não tem paradoxo Nesse sentido De que Eu e a pedra Somos a mesma coisa Somos luz E somos vida Nesse sentido É holista Holista no sentido De completo E total Então é uma frase Daora Daora mesmo Eu gosto bastante da frase Por isso que eu peguei para analisar Eu pensei ela agora Porque eu sou orgânico Mas é uma frase que dá Um ponto de reflexão E um ponto de conclusão Muito interessante E é isso pessoas Obrigado por me ouvirem É isso que eu queria falar aqui Da frase de AF do Digimon Espero que o som esteja razoável Se não tiver Perdão É... Bom Paciência E é isso Só aí Até uma próxima AF de anime Ou de Star Wars E até mais pessoal Falouço